se você quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho esse vídeo é pra você agora vou te apresentar três posições que estão contratando, é isso mesmo três posições, e acredite essas posições não são aqui para o Atlântico Canadense não é do Grupo Orv e nem da PI Brasil a missão de a meu offer cada dia que passa ganha mais força da costa leste à costa oeste os seguidores inscritos do cara da Brasil não param de chegar, então bora lá vem comigo filhão fala filhão, beleza? seja bem-vindo ao cara da Brasil aqui eu ensino pessoas comuns como eu e você a chegarem aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho, esse foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui aos 44 anos de idade sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área que o Canadá está precisando e no vídeo hoje, mais uma vez eu quero trazer outras oportunidades é isso aqui que faz realmente o coração da gente cantar apresentar vagas de trabalho e ver as pessoas conquistando a job offer e mandando mensagem no direct mandando mensagem aqui nos comentários do canal também falando filhão, aquele dia que você postou a vaga, sobe a música porque a minha job offer está na mão e no vídeo de hoje eu quero apresentar três novas profissões é isso mesmo, três novas profissões temos divulgadas recentemente várias vagas do grupo Irving vou deixar até o vídeo no final se você não assistiu são mais de 39 posições mais de 39 profissões com várias vagas tem algumas profissões que tem mais de 30 mais de 40 vagas vão precisar de mais de 40 pessoas para algumas profissões então é aquilo que eu sempre falo o momento nunca foi tão propício para job offer quanto agora a imigração mudou mas uma coisa é certa o Canadá ele vai continuar trazendo os profissionais que as indústrias canadenses estão precisando e que esses empregadores não conseguem encontrar esses funcionários no Brasil e o povo brasileiro cada dia que passa também vem mostrando mais habilidades mais comprometimento e desempenhando um ótimo papel aqui e está fortalecendo a nossa imagem e é esse que é o objetivo do canal aqui também sempre trazer e conectar você com as oportunidades aqui no Canadá então sem mais delongas já vou compartilhar aqui a tela com vocês bora lá esse vídeo não vai ter edição tá separando aqui bora lá prontinho caneta e papel na mão se você é o profissional que o Canadá precisa em breve eu tenho certeza que você vai estar me enviando a mensagem pedindo para subir a música SOS emprego no Canadá esse é o nosso treinamento onde a gente ensina o passo a passo completo para você chegar aqui através de uma oferta de trabalho e a primeira vaga filhão bora lá direto para a primeira vaga antes deixar esse recado aqui que é muito importante a cara da Brasil não tem acesso ao processo de seleção dos candidatos nossa responsabilidade se limita a divulgação das oportunidades beleza as descrições dos cargos e salários foram fornecidos pela agência de recrutamento da mesma forma que nós divulgamos vagas para outras empresas de recrutamento nessa daqui não tem diferença também tá é a mesma coisa eles é que passam a descrição eles é que tomam as decisões de quem vai contratar de quem vai selecionar a nossa missão é divulgar para você ok primeira posição olha aí Night Auditor filhão o que é isso Night Auditor é como se fosse o front desk só que essa empresa está usando um termo diferente o NOC é o 64314 então se você tem experiência com atendimento eu vou te mostrar agora a descrição das atividades aqui se você tem experiência em trabalhar em hotelaria se você tem experiência em trabalhar por exemplo em uma recepção onde as pessoas tem que fazer check-in e check-out essa vaga aqui pode ser para você tá quais que são as descrições filhão realizar auditoria noturna balancear e reconciliar atividades de receita apresentar declarações de cobrança executar relatórios ajudar no procedimento check-in e check-out igual eu falei aqui garantir a segurança do hotel ali da entrada processar e verificar transações do cartão de crédito resolver reclamações e problemas dos hóspedes manter inventário de vagas e reservas controlar o sistema para saber qual está a disponibilidade daquele hotel e exemplificar os valores da empresa e outras atividades referentes a trabalhar ali no front desk de hotel beleza então essas são a descrição e a responsabilidade você precisa de ter essa experiência você precisa de ter isso aqui no seu resumir tá o que que precisa quais os requerimentos você precisa de ter pelo menos o segundo grau idioma é o inglês tá você tem que conseguir passar na entrevista conseguir falar ali com mais desenvoltura né no atendimento ao cliente mínimo de dois anos de experiência em operações de recepção ou uma combinação de estudo e experiência isso aqui foi bem interessante aqui ó então se você já tá formado também se você trabalha na área de hotelaria trabalha estudou na área de turismo e não tem dois anos de experiência pode ser que se você tenha menos experiência e já tem essa formação isso pode possibilitar você chegar também tá capacidade de ficar em pé e caminhar por os longos períodos né capacidade de trabalhar em turnos noturnos incluindo fim de semana e feriados excelente habilidade de atendimento ao cliente e comunicação tem que ser proficiente em aplicativos de planilha Excel né se você entender de Excel entender dessas planilhas aí pra fazer esse acompanhamento esse registro dos clientes aí você também já tá na frente né já tá com diferencial aí beleza então essa é a primeira vaga primeira vaga é de frontdesk quais são as condições desse trabalho filhão desculpa pessoal termos de emprego permanente tempo integral de 35 a 40 horas por semana o local de trabalho em Campbell River em British Columbia tá o idioma é o inglês e uma observação muito importante aqui pra você já ir preparado tá se você quiser participar desse evento esse trabalho não permite open work permit para o cônjuge ou parceiro tá então pode ser uma forma pra você chegar no Canadá mas no momento você não pode levar o seu cônjuge com um vício de trabalho ou outro vício aberto né pra trabalhar então pode aplicar pra um vício de visitante pode mas ele não permite um open work permit pro cônjuge beleza então analise aí pra ver se essa vaga atende você serve pro seu propósito seus objetivos aí beleza deixar um recado super importante aqui você sabe que pra chegar no Canadá você precisa aprender a falar inglês se você quer construir o seu tripé aquele que eu falo aqui sempre esteja preparado porque as oportunidades estão chegando as oportunidades não param de aparecer aqui no Canadá Brasil então terça-feira agora eu vou estar fazendo uma super live nessa live eu quero abordar dois temas super importantes com vocês esse é o Acelera Job Offer quero trazer pra vocês as melhores cidades pra você conquistar uma oferta de trabalho coisa que ninguém fala por aí hoje aonde que estão as melhores oportunidades pra você fazer as suas aplicações entender procurar as empresas dentro da sua área aí tá vamos falar isso terça-feira agora oito horas da noite no Acelera Job Offer junto com isso vou estar fazendo também uma participação com a nossa professora de inglês a Sila Catelli e ela vai estar apresentando o método de inglês de bloquinhos que ela desenvolveu pra você realmente destravar o seu inglês de uma vez por todas vai apresentar também uma ferramenta super importante pra você praticar a sua conversação e ficar pronto ficar fera ficar desinibido aí pra fazer as entrevistas de trabalho porque acredite pessoal muitas pessoas batalham esse período todo pra conseguir uma entrevista e a hora que chegam lá elas travam elas não conseguem falar então terça-feira agora você vai aprender essas duas coisas aí as melhores cidades pra você aplicar vai aprender a destravar o seu inglês de uma vez por todas e ela vai colocar ali uma condição super especial pra você que acompanha o Canadá Brasil pra entrar no treinamento aí e daqui a algum tempo está aí com o inglês afiado aí e me mandando mensagem da Job Offer da entrevista e da quem sabe né vão estar lá no aeroporto buscando você e a sua família beleza terça-feira coloca na agenda aí oito horas da noite te vejo ao vivo filhão próxima vaga essa vaga aqui muito desejada tem muitos seguidores do Canadá Brasil que tem essa experiência profissional aí é a área de cozinha né se você é cook no 63200 cozinheiro você trabalha na linha de cozinha se você é cozinheiro se você é chefe você pode se candidatar a essa vaga é lógico você vai adaptar o seu resumo aí né com as características de um cozinheiro e vai postular a sua candidatura para essa vaga preparação de refeições quem ainda cozinha já sabe né pesar, medir, misturar preparar os ingredientes preparar as porções ali com antecedência para na hora do menu ali de começar o dia a dia o busy né o movimento tá tudo certinho né aprender tem que saber grelhar ferver, assar, fritar tudo que está relacionado a cozinhar registro né porque não é só cozinhar você vai estar cozinhando de forma profissional ah filhão eu cozinho em casa você precisa comprovar experiência você tem que realmente entender da parte digamos assim profissional da cozinha tá auxiliar outros cozinheiros operar e limpar equipamentos de cozinha tá não é só fazer cozinha é o ambiente da cozinha total ali todo mundo trabalhando fazendo limpeza higienização né depois que termina depois antes de começar mais uma vez o movimento ali do horário de alimentação né então tudo isso aí é uma tarefa sua tá responsabilidade do cozinheiro garantir os procedimentos de segurança e fechamento trabalho em equipe a gente sabe da importância disso isso aí é uma outra coisa tem que ficar bem claro no seu resumê né lá no SOS a gente ensina sobre isso também porque você tem que estar com o seu resumê alinhado com a descrição das vagas tá beleza requisitos conclusão de ensino médio um a dois anos de experiência em culinária ou conclusão de faculdade ou outros programas em culinária então olha que bacana se você tem algum curso relacionado à CUC aí você pode se candidatar e aí o recrutador vai avaliar ali quem sabe né só com esse curso de cozinha essa faculdade de cozinha mais um período X ali de experiência você consegue também se candidatar essa vaga tô percebendo aí não sei se vocês perceberam tanto na primeira vaga quanto nessa eles estão bem flexíveis aí em relação a essa parte da experiência tá então isso é uma coisa muito boa certificado de segurança alimentar se você tiver feito algum curso de segurança alimentar é importante também tá e se você não tiver feito você vai ter que fazer antes de começar a trabalhar chegando aqui no Canadá tá capacidade de seguir bem as direções ou seja ter uns protocolos ali da empresa do restaurante os procedimentos o cardápio quantidade de coisa X ali pra aqueles ingredientes então é manter a organização e seguir ali o padrão determinado beleza bora lá então pra terceira vaga ó perdão condições tempo integral tá permanente também local de trabalho Campbell River em British Columbia idioma inglês e atenção olha bem isso aqui esse trabalho permite open work permit para o cônjuge e parceiro então se você é cozinheiro quer trazer a sua família esse trabalho esse trabalho aqui vai dar o visto de trabalho para a sua esposa para o seu marido para o seu parceiro para a sua parceira para vocês conseguirem os dois chegarem aqui no Canadá com o visto de trabalho e a pessoa vem com o visto de trabalho aberto pode trabalhar em qualquer outro lugar quantas horas por semana desejar beleza então essas são as condições para a vaga de cook se você tem essa experiência não deixe de participar bora lá para a terceira vaga então agora sim terceira vaga housekeeper camareira se você trabalha em hotel NOC 65310 se você trabalha em uma pousada tudo que estiver relacionado a isso essa vaga pode ser sua manter e limpar quartos organizados limpar janelas portas banheiro higienizar repor toalha serviço geral de um hotel quando você vai e é hospedado chega ali está tudo arrumadinho é esse aí que é o serviço às vezes pode colocar você também para trabalhar na lavanderia aquele dia X na lavanderia ou lá no almoxorifado para separar os itens ali para colocar e preparar os carrinhos para o hotel sair distribuindo nos andares para as camarilhas ou seja é o serviço geral dessa parte aspirar os quartos aspirar os corredores tudo que estiver relacionado a cuidar de um hotel a housekeeper tem a responsabilidade de executar qualificações conhece requerimentos filhão ensino médio idioma inglês experiência na área um ano de experiência conhecimentos básicos de princípios gerais de limpeza aptidão física e destreza não é um serviço fácil você exige você muita mobilidade levantar peso levanta colchão quem trabalhou no hotel ou já testou mesmo no hotel levantar um colchão sabe disso então você tem que estar bem fisicamente para dar conta do serviço excelente capacidade de cooperação e também trabalho em equipe idioma inglês já falei aqui permanente tempo integral também local do trabalho mesma cidade Campbell River em BC o idioma é o inglês e mais uma vez esse trabalho não permite open work permit para o cônjuge tá então quem tem direito a ir com um vício de trabalho é apenas o aplicante principal fechou filhão como que eu faço para me candidatar você vai enviar um resumê e cover letter em inglês tá resumê é o seu currículo nos padrões canadenses a cover letter em inglês é uma carta de apresentação onde você fala que está se candidatando naquela vaga a gente explica isso tudo lá no nosso treinamento SOS Emprego no Canadá do início para quem não sabe nada até você estar preparado para conquistar a sua job offer a gente passa tudo isso lá no SOS em breve vamos estar abrindo as inscrições também título você vai colocar o nome da profissão mais filhão ou seja housekeeper filhão cook filhão night auditor filhão você pode colocar lá também front desk filhão também você vai enviar e-mail para esse endereço que está aí dmanuel t-h-e manuel arroba imrecruitment.com essa é a pessoa responsável que vai receber o seu resumê receber a sua cover letter se você tiver IELTS se você já tiver ECA se você já tiver se já manda se você já tiver carta de comprovação de experiência pode mandar também já anexar tudo que essa pessoa vai receber esse material eu falo assim quanto mais você tiver de provas quanto mais você tiver digamos assim de recurso para mostrar para eles que você é o candidato preparado maiores serão as suas chances então não deixe de participar se você tem essa experiência profissional aí beleza bora lá então alguns recados importantes vejo vocês terça-feira 8 horas da noite tá com a nossa professora a teacher Sila Catele não tem mais desculpa agora você vai aprender inglês e deixa eu colocar a tela toda aqui se você tem as experiências eu falo sempre aqui que é o que eu mais recebo de mensagem filhão essa vaga é certinha para mim só me falta o inglês mais uma vez quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar comece agora porque essas pessoas que mandam mensagem às vezes elas me acompanham há 5 anos as oportunidades estão aparecendo o cavalo selado tá passando e ela sempre vai postergando porque ela fala até eu aprender inglês até eu estar preparado aí já não tem mais chance e o tempo passou as vagas continuam surgindo a pessoa já perdeu 3, 4 anos já podia estar aqui já podia ser residente permanente já podia ser cidadão igual eu já sou cidadão canadense e não colocou para fazer então não se perca nas oportunidades comece agora porque fazendo ou não fazendo o tempo irá passar beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não é inscrito inscreva-se no canal se você já é inscrito já sabe esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo compartilha essas vagas com alguém que você saiba que tenha essa experiência o processo é muito flexível então você tem muita chance não precisa de ter IELTS agora não é um requerimento no futuro você vai precisar para imigrar é lógico para se tornar residente mas no momento não precisa então pessoal não deixe de participar a gente quer sempre trazer oportunidades para vocês vou deixar aqui no final dois vídeos um vídeo mostrando os rapazes que eu recebi aqui no Atlântico que chegaram com o Job Offer hoje postaram mais dois chegando também ou seja o povo não para de chegar recebi agora recentemente o Gabriel que conseguiu também na feira de recrutamento que nós divulgamos aqui então assim as coisas estão acontecendo faça a sua parte porque eu não tenho dúvida que se você fizer o que precisa ser feito você vai conseguir chegar beleza vou deixar os dois vídeos dos rapazes que chegaram vou deixar um vídeo também das vagas que estão abertas aqui do grupo do grupo Offer mais de 30 vagas então assim tem vaga para o chão de fábrica tem vaga para quem tem curso superior para quem é altamente qualificado não tem mais desculpa bora lá então faça a sua inscrição participe siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá Deus abençoe vocês como sempre um abraço vejo vocês terça-feira 8 horas da noite as melhores cidades para você aplicar e como você vai destravar o seu inglês de uma vez por todas fui ótimo dia para todos até mais o seu inglês de uma vez por todas o seu inglês de uma vez por todas o seu inglês de uma vez por todas